Bem seca, tipo assim a mexer e a cara está a fazer assim, parece que vai explodir qualquer coisa. E os lábios também estão sequíssimos, não sei o que é que se passa comigo. Eu tenho andado a tentar beber um litro e meio de água por dia, mas a primavera, aqui o pollen está sempre nos pinkers e tenho aqui muitas horas com florzinhas, daquelas que deitou aquele pózinho amarelo, parece que estou na verdizela outra vez. Olá a todos, sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui ao canal e muito bem-vindos para este que é o vídeo que como já perceberam vem com a minha tentativa, que não é a primeira, eu já vou explicar, com esta nova trend ou esta nova tendência aqui das redes sociais que se chama Foxy Eyes. Eu fiz assim uma pesquisa muito rapidinha sobre esta cena do Foxy Eyes que ficou mais badalado porque a Bella Hadid e a Kendall Jenner, agora eu não sei até se elas não fizeram a operação plástica que consiste em pôr aqui um botox ou fazer aqui um lift, ficou mais badalado. Quando eu olho para a tendência, eu vejo muito por causa do canto interno marcadinho e puxado para fora, faz muito lembrar a maquilhagem mais estilo árabe, tipo estão a ver a princesa Jasmine do Aladino mais ou menos por essa onda. Eu já tinha tentado nesta fotografia aqui, vou lá seguir esta vossa querida no Instagram mas nessa fotografia que eu gostei no Instagram já há um tempo atrás, eu já estava maquilhada e então eu só criei essa maquilhagem por cima de uma maquilhagem que eu já tinha, mas achei tão fácil ir naqueles tons que vocês sabem que eu adoro e por isso hoje eu vim aqui refazer com vocês e tentar também experimentar aquela cena de puxar aqui o cabelinho tipo um facelift com o cabelo. E então eu agora num passo de mágica vou voltar a aparecer já com a pele pronta porque hoje nós vamos nos focar nos olhos e depois vamos fazer essa tal coisa do lifting. Então, bibidibobidibu, pelezinha pronta, desculpem, este pelezinha saiu-me um bocado mal, tenho a bandelete torta mas agora vou-vos aproximar de pertinho, estou a experimentar o correto de olhares da bourgeois pela primeira vez ainda não tenho uma opinião muito formada para vos dizer, voltaremos. Não é disso que estamos a falar aqui hoje vou-vos aproximar. Olá! Bom, vamos começando do começo e eu hoje tirei aqui esta paleta da Morphical Jeffree Star por motivo nenhum. E então eu vou começar por uma cor base que vai ser esta aqui, que se chama Lean e então eu vou aplicá-la com a minicorpe base. Muito bem. E apesar deste look ser assim uma coisa bem puxada, eu vou começar por uma cor de transição como eu faria normalmente e eu vou usar, estou um bocado indecisa na verdade, vou usar esta aqui que se chama Channel com, como faço normalmente, do canto externo para o canto interno com movimentos circulares só vou ter o cuidado de no canto externo deixar sempre assim uma cena mais puxadinha um olho mais puxado do que arredondado agora é o momento de decidirem se querem ter alguma cor na palpebra móvel eu acho que vou ficar mesmo pela cor que eu usei como cor base mas vou já iluminar o osso da sobrancelha e o canto interno com esta cor aqui que é bem dourada que se chama Designer Label agora deixem-me só agarrar aqui uma coisa há várias coisas que precisam ter em conta primeira coisa, quanto mais escura for a cor, mais pequeno vai ter de ser o vosso pincel e eu hoje vou fazer aqui a versão clássica, se quiserem, desta trend que é com cores neutras, tipo aquele smokey eye que vai do castanho até ao preto mas, porém, todavia, contudo, vocês podem acrescentar cor eu vou tentar encontrar algumas imagens e deixar mas existe esta mesma técnica com sombras de outras cores sem ser cores neutras primeira coisa que eu queria dizer mais outra coisa que eu queria dizer vocês podem agora fazer a cena com a mão ou usar alguma coisa que tenha uma base reta e ir usando como a vossa linha guia que é o que eu vou fazer e então, a próxima cor que eu vou usar vai ser já um tantinho mais escura no caso vai ser um tantinho mais escura e mais quente vai ser esta aqui que se chama Boss Angeles com um pincel um tantinho mais pequeno mas ainda assim não muito preciso e agora vocês vão tentar manter esta cor perto da raiz das pestanas a ideia basicamente é criar uma linha para cima no canisterno e para dentro no canisterno como se fossem os ditos olhos da raposa daí Foxy de raposa um passo intermédio que eu vou estar sempre a fazer é vir esfumar todas as cores que eu vou aplicando e depois com certeza vai chegar o momento de haver aqui uma dança de pincéis a próxima cor vem já com um pincel bem mais pequeno e eu vou-me já mandar para este castanho aqui que se chama High Dude e eu vou então agora fazer mais ou menos a mesma coisa mas mais preciso, mais para baixo mais perto da raiz das pestanas agora ainda antes de vir com o preto eu vou com a mesma cor mas com um pincel assim ele é em ângulo mas não é super preciso eu vou remarcar aqui muito bem a raiz das pestanas até ao canto interno agora sim eu venho com um pincel bem preciso este é um pincel em ângulo muito preciso e a cor preta e eu vou tipo marcar bem a linha de baixo como se fosse deste castanho escuro e agora eu vou só voltar a esfumar aqui um bocadinho com este castanho escuro o High Dude só porque eu acho que porque eu acho que ele fica bonito ficar mais esfumado outra coisa eu tentei aqui corrigir deste lado porque este eyeliner tem de ser assim mais para cima do que eu normalmente uso porque como eu estava a dizer o intuito é que fique uma linha para cima no canto externo e uma linha para baixo no canto interno para dar o ar de que o olho é mais alongado e agora sim vem a parte de marcar o canto interno vocês aqui podem escolher usar um eyeliner líquido eu vou fazer com sombra eu vou só estar a molhar o meu pincel aqui com um bocadinho de setinho para ter a certeza que não faz assim muitas badungadas o que eu gosto de fazer para ter uma linha guia é dar aqui tipo uma apertadela no nariz e eu já sei até onde tem de ir mas é mais fácil se vocês virem do que se eu vos explicar e agora ainda antes da máscara de pestañas eu vou só aqui na pálpebra inferior passar primeiro este castanho mais escuro e depois aqui este castanho mais alaranjado eu não estou certa que eles estão direitos mas o esforço foi sincero e agora uma boa, boa, boa incrível camada de máscara de pestañas tanto nas pestañas da pálpebra superior como nas pestañas da pálpebra inferior agora só vos queria dizer que esta tendência ela vem diretamente relacionada com metade do olho com pestañas postiças eu pessoalmente acho que ela funciona incrivelmente bem sem pestañas postiças e então hoje eu vou aqui mostrar-vos as duas opções eu vou deixar este olho sem pestañas postiças e deste lado eu vou-me servir aqui das mesmas que usei para a fotografia que usei lá no Instagram aquela que vos mostrei no início do vídeo e eu vou... não sei se se lembram uma vez eu fiz um review de umas pestanas magnéticas que no caso eu cortei esta ao meio e eu vou usar a parte de fora da pestana estou a ver, ficou ali aquele bocado e eu vou usar só assim este tantinho e como elas são magnéticas eu vou usar o eyeliner que veio com elas mas qualquer cola de pestanas eu também já tinha gravado aqui um vídeo a mostrar que fica muito mais fácil aplicar as pestanas apesar de eu não saber se é super saudável se aplicarmos primeiro a cola e depois a pestana em cima eu estou só aqui a dar este espaço de... compasso de espera para ver se a máscara de pestanas checa um bocadinho mas eu vou só aplicar aqui no cantinho externo um tantinho só bem aqui a rede, rede, rede porque eu não quero que altere muito o aspecto de um lado para o outro ficou ficou, ficou e agora vou tirar ai desculpem, gritei um pouco vou tirar esta bandolete da cabeça e arranjar o cabelo e vou-vos mostrar o resultado final então este é o resultado final e agora vem a parte de tentarmos fazer o tal lifting deixa-me só pôr aqui um espelho o lifting com o cabelo que eu vou só tirar aqui a parte de cima afastar esta parte, não interessa e agora eu vou meu Deus, isto vai ser incrível eu trouxe aqui os elastiquezinhos daqueles pequenos de cabelo porque é isso que nós vamos para a quantidade de cabelo que vai ser é isso mesmo que nós vamos precisar vou deixar aqui e agora o que vocês vão ter é agarrar vocês vão fazendo eu não sei se vocês já viram mas normalmente os draculinos usam umas cenas debaixo das perucas que fazem exatamente a mesma coisa e então vocês tentem agarrar dos dois lados mais ou menos a mesma quantidade de cabelo e tentem perceber se quando forem pôr o vosso cabelo para baixo se vai ser perceptível ou não então eu vou só tirar assim este bocadinho de cabelo deste lado, esperem lá só para não perder e este pedacinho de cabelo deste lado e agora eu vou só tentar vou prender este desculpem, eu estou linda como penteado, parece um sei lá e agora a ideia é tipo puxar este para trás puxar este para trás e de fazer aqui tipo um mini, mini, mini micro eu já vos mostro se eu conseguir abrir este elástico vou prender aqui eu já vos vou mostrar já me ouvir ao contrário prendê-lo bem a única cena é que ele tem que ficar boé, bem preso e puxado para dar o ar de facelift só que estes elásticos tem que dar tantas voltas que assim para puxar não sei se vocês conseguem ver mas a diferença é brutal aqui este caganito eu vou soltar este não é? soltamos este eu vou tentar pôr aí uma imagem lá de ai meu Deus fica bué porque fica assim o objetivo desta cena e até da operação plástica eu sinto-me boé da estranha com o olho assim mas pronto eu gosto mais sem este carrapito a ideia é que depois não se veja o carrapito aqui atrás ou então façam só para tirar uma fotografia de frente e o carrapito não se irá ver mas seria este o resultado final com o lift feito com um micro rabo de cavalo e o vídeo foi isto eu espero muito que vocês tenham gostado entretanto eu tirei aquele rabo de cavalinho porque eu estava a me sentir muito estranha e voltei ao meu eu normal esta é a tendência foxy eyes com pestana postiça e sem pestana postiça eu acho que funciona muito bem também sem pestana postiça eu já estou aqui há um tempo e eu acho que não fiz jus lá no vídeo onde eu fiz o review destas pestanas porque elas são muito muito lindinhas e são super confortáveis eu não as vejo e eu não as sinto e por isso e são fáceis de aplicar em especial se for só assim o cantinho eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo espero que se tenham divertido aqui um bocadinho comigo eu quero mais uma vez de coração agradecer-vos por estarem desse lado dizer-vos que me podem continuar a seguir lá em todo lado no facebook no instagram e por favor não se esqueçam de subscrever aqui o canal de fazer like aqui no youtube porque isso ajuda imenso muito obrigada de coração por estarem desse lado e até ao próximo vídeo subir aqui a câmera para vocês conseguirem ver os meus olhitos tchau estamos ficados não